Aqui no plenário da Câmara dos Deputados do Brasil tem sido assim. De um lado da tribuna vai a turma do PT, do governo, e fala que a turma do PSDB, do DEM, dessa oposição conservadora, também tem rabo preso. É merendão, é trençalão, é muita confusão e corrupção. Eles, do outro lado, respondem, ah, mas e o PT, do petrolão, do marqueterão, do mensalão? E olha, nessa casa em que esses dois polos brigam, ambos têm razão. A posição do PSOL, que tem total independência para exigir a apuração total, plena, profunda de todas as falcatruas que acontecem no Brasil hoje e aconteceram ontem e antes de ontem e pelos séculos adentro, ela é sempre de transparência, ética e posição. Por isso que a gente desagrada essas forças dominantes de uma disputa política que já cansou. Por isso a nossa visão, a nossa via, tem que começar a ser considerada. Por isso eles têm tanta bronca da gente. Na verdade, o povo tem sempre razão. E aquele dito popular, que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, é meia verdade. Na verdade, quando um denuncia o outro, eles estão se igualando e revelando que o padrão da política no Brasil está muito rebaixado. O povo olha isso com muita desconfiança, com um certo fastio, cansaço. E, na verdade, está sentindo na carne a carestia de vida, o desemprego, as dificuldades todas. Mas a gente ainda há de fazer dessa vergonha um país. É preciso insistir, persistir, não desistir.